Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Rafaela Ballerini e hoje a gente vai fazer um tour aqui pela FIAP. Pra quem não sabe, eu estudo aqui na FIAP. Na verdade, eu faço a POSTECH, que é uma pós-graduação focada em tecnologia que tem alguns cursos de cibersegurança, de software architecture, que é o que eu faço. Tem também de Java, de C Sharp. Mas eu vim aqui hoje na faculdade pra conferir as graduações que estão rolando. Por quê? Porque em breve vai rolar o vestibular e eu vou já deixar avisado pra quem quiser participar que vocês têm que correr pra se inscrever e participar da prova. Olha só, fica a dica. As instruções vão até o dia 27 de julho, agora de 2023, e a prova vai acontecer no dia 29. Ele sempre tem vestibular no início e no final do ano, nos dois semestres. Então fica ligado caso você esteja assistindo esse vídeo em algum outro período. Então eu vou agora entrar em um dos laboratórios que tem aqui na FIAP, que é de game dev, e vou mostrar pra vocês alguns dos projetos que os alunos de várias graduações interconectadas estão desenvolvendo pra poder criar algumas iniciações científicas. Então aqui na FIAP, os alunos eles são incentivados a desenvolver esses projetos de iniciação científica, principalmente pra quem tem vontade de ir pra área acadêmica, mas ao mesmo tempo é muito focado também em quem quer ir lá pro mercado de trabalho. Então eles são incentivados ao mesmo tempo a fazerem startups. Esse é o projeto final do curso, não é um TCC. É um projeto pra você criar a sua própria startup. Então bora conferir aqui alguns projetos que eles criaram, que eu já tô ansiosa pra conhecer. Então a gente tem aqui as máquinas com uma configuração mais parruda justamente pra dar vazão ao desenvolvimento dos jogos, essa parte de instalação e tudo mais. Então o nosso game dev, são as máquinas mais coloridinhas. Tem a galera também jogando aqui Oculus Quest, né? Sim, então essa é o conceito. Oi, oi, bom dia. O nosso projeto, ele se chama VR Viking Experience. Nessa experiência você pode vivenciar esse mundo Viking, que mescla o mundo virtual com o presencial. Depois disso você pode se divertir com os gráficos e os sons, e aí passar pra próxima etapa, que seria marcar os pontos. Você vai ter os seus machados e você vai acertar os álbuns, marcando a maior quantidade de pontos que você conseguir. E aí, no final da sua experiência com o VR, você vai ter o seu cartão, que utiliza a tecnologia de blockchain pra marcar os pontos. Depois disso, você pega esse cartão, vai até a nossa taberna física, que você pode desfrutar das suas recompensas. Que incrível, pessoal! Posso testar? Claro, pode. Esse aqui, né? Cadê o machado? Ah, tem dois lugares pra machado pra você pegar. Ai, eu acho. Ai, meu Deus! O nosso projeto é o Museu de Realidade Virtual. A gente busca, assim, melhorar a questão de acessibilidade e a cultura das pessoas. Com essa proposta nossa, a gente consegue encaixar um estande de realidade virtual em prefeitura, em praças, em galerias públicas de lojas das cidades, em espaços de, tipo, um a três metros quadrados e você já consegue explorar várias artes que a pessoa nunca teria acesso. Esculturas, a gente pode até escondir pra colocar construções arquitetônicas inteiras pra pessoa ter o acesso. E a gente consegue até adicionar uma mecânica a mais, pra dar mais imersão nesses quadros. Hoje você pode entrar no quadro e realmente ter uma experiência de ver como se você realmente tivesse dentro da pintura. Como a gente fez isso aqui na persistência do tempo. Então, com isso, as pessoas, que nem eu, que nunca tiveram acesso a algum aspecto cultural, vão conseguir ter, vão conseguir ver esses quadros, vão conseguir ver essas esculturas, que às vezes estão em outros países e você nunca poderia ver. E a gente tem também até uma experiênciazinha em realidade aumentada, que fica ainda mais fácil. Porque aqui você pode ver o quadro, o quadro, o quadro, só no celular mesmo. Nem precisa ter um headset de realidade virtual. A mesma pegada que a gente viu lá, agora aqui a gente tem outros projetos. que a gente vai mostrar pra você aí, mais da iniciação científica. Vamos começar por aqui? Opa, nossa intenção é fazer o quê? A gente mudar o nosso jeito de se alimentar. Então a gente quer montar impressoras, onde a gente consegue imprimir vários alimentos. Hoje a gente tá na parte de coberturas e recheios, porque é um pouco mais fácil na parte do doce. Mas a gente já tá com farceia fechada com uma empresa de pesquisa e eles estão ajudando a gente com a pesquisa de carne, de materiais. A ponto de a gente conseguir imprimir alimentos com proteína sob medida e tudo mais, né? Hoje a gente tá usando uma Ender como base, então a gente tem a ajuda do pessoal da Criality pra fazer também. Então, né, pra desenvolver o nosso próprio firmware e tudo mais, a gente modificou a impressora. Hoje ela faz a impressão com tudo de leite, chocolate, tudo comestível. Se quiser provar, pode provar, fica à vontade. Eu aceito. Posso pegar o? Pode pegar. Você sempre colocou o conceito de você ter lugares do mundo onde, de repente, falta algum tipo de nutriente. E aí você consegue, então, mandar, né, disponibilizar pra população aquele nutriente que falta. Suprir as necessidades daquele determinado local, né, da sua humanidade, por exemplo, com coisas dimensionadas. Que poderia estar no bote de leite, por exemplo. Hoje a gente tá pensando em colocar ela em um caso de machine, sabe? Onde a pessoa pode escolher, desenhar o que ela quer, escolher o que ela quiser e... Genial, genial. O Exapod, ele é um robô feito pra situações difíceis e desastres. Por exemplo, se for de questões de terremoto, desabamento, incêndio, ele vai ser a infantaria dos bombeiros pra que eles não tenham que se arriscar. E muito menos em situações que eles consigam não entrar em algum buraco, ou caverna, ou situação, por exemplo, no révolto da Turquia, onde tinha muitos escombros e passagens muito pequenas. Essa aqui é uma interação do ano passado, onde a estrutura era feita de MDF e PLA. Só que nesse ano a gente vai tentar fazer com uma estrutura mais reforçada e atras com uma angulação mais precisa. Bom, eu sou o João Pedro Lásio Ferreira, terceiro ano de GRM Catrônica aqui no FIAP. O projeto consiste em um Raspberry Pi com leitor de cartão que tá se conectando com a API do Spotify, inspirado naquele estoque a vinil, né? Uhum, protocolo. Heroes. Oh! Que legal, incrível! Nosso projeto é Quimera. O nosso intuito é fazer um negócio robótico que ele pode possuir diversas funções. A gente quer fazer ele mexer por visão computacional, como ele tá mostrando ali agora, tá? Entendi. Aí esse foi o projeto que a gente apresentou no ano passado e pra capturar os movimentos da mão a gente usou uma luva robótica. Aham. Uma luva robótica não. Só uma luva com sensor de movimento Ah, tá. Pra abrir e fechar a mão. Tá. Agora a gente quer diminuir um pouco a quantidade de fios pra que a gente possa interagir melhor com o usuário também. Bom, vou explicar um pouquinho, vou contextualizar um pouco o nosso projeto. A gente pegou esses robôs, que é o Robo VX, que são robôs que já vêm prontos, desse jeito. Que inicialmente eles eram robôs de rindo. Eles já foram usados em outros projetos pela FIAP, nos outros eventos Next. Só que a gente quis mudar um pouco a proposta dele. A gente quer fazer algo parecido com esse filme, Gigante de Aço. A gente quer fazer com que o robô emite um dos nossos movimentos. Ah, que legal. Então a gente vai fazer o movimento e o robô vai fazer o mesmo movimento com a gente. Que legal. Estamos ainda desenvolvendo a visão computacional dele pra que ele consiga captar os nossos movimentos. Mas até agora o projeto é isso. Que legal. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então usando a tecnologia e programação, eles projetaram um robô mimético que imita um peixe, nesse caso aqui é uma orca E eles conseguem colocar esse peixe na água e conforme ele vai andando, a sujeira vai sendo capturada por um chapão Olha só que legal, vou ligar ele pra gente ver Ah, ele nada mesmo? Ele nada mesmo Nossa Esse projeto a gente leva no parque da aclimação, os alunos, nós levamos as equipes no parque da aclimação e colocamos no mar Parou, parou É lógico Administração com o aluninho ambiental Que incrível Eu queria colocar o projeto rodado de verdade Que incrível No ensino médio, a gente começa a ter os projetos mais hardcore Desapegando ainda mais, usando tecnologia No primeiro ano do ensino médio, o projeto que eles desenvolvem se chama Reforced Robot É um robô que consegue reflorestar Então esse robô, ele tem um sistema que dispensa semente, então aqui dentro a gente coloca semente Tem um sistema de irrigação e a roda vai furando e a semente vai caindo Então ele é meio violento, eu vou ligar ele pra gente ver Sensacional Tem um sistema que eu tenho pra resolver esse problema né Galerinha do primeiro ano do ensino médio Sensacional Tem um robô de todo quanto a gente tem que imaginar Tem o Bob Esponja reflorestador, tem o Muno Quadrado reflorestador, tem todo tipo de ideia E no terceiro ano do ensino médio, já seguindo aí a mesma experiência e tentando proporcionar já um compensamento até de graduação A gente desenvolve startup Ah, caramba Então os alunos do terceiro ano do ensino médio, eles ganham mentoria, vão desenvolvendo as ideias E no final do ano apresentam uma banca de verdade a proposta de projeto deles Sensacional Então é isso que a gente acredita numa educação de eficiência conectada com a atualidade, com a modernidade E usando a tecnologia como ferramenta real na sala de aula Então pessoal, viemos aqui em um dos estúdios da FIAP maravilhoso Para conversar com o pró-reitor acadêmico Wagner e tirar algumas dúvidas que eu acredito que vocês devam ter ficado aí ao longo do vídeo Então Wagner, você consegue me contar quais são os cursos agora para graduação que estão abertos para o vestibular? Legal Rafa, legal, prazer estar com vocês Bom, quais os cursos que nós temos agora para o meio do ano? Nós temos Engenharia de Software, um curso de quatro anos na modalidade remota Que nós chamamos aqui de ON e na modalidade presencial E três cursos com formação em dois anos Que é Data Science, Defesa Cibernética e Análise e Desenvolvimento de Sistemas E além desses cursos, nas duas modalidades, nós temos alguns cursos só na modalidade ON Com formação em dois anos também GTI, que é a Gestão da Tecnologia da Informação Sistemas para a Internet Jogos Digitais E Produção Multimídia Todos esses cursos, então, são oferecidos agora no meio do ano Para o final do ano, nosso portfólio aumenta ainda mais Aí nós temos Engenharia, Administração de Empresas Sistemas de Informação Enfim, um portfólio tecnológico aí repleto E agora as inscrições, eu sei que estão abertas O vestibular acontece dia 29 de julho Vocês podem se inscrever até dia 27 E para quem quer entrar aí no final do ano Que quer começar já no próximo semestre de janeiro As inscrições começam já em agosto Então, se você está assistindo esse vídeo Já depois aqui da data de julho Fica de olho Que aí tem todas essas opções que o Wagner comentou E Wagner me diz A gente estava ali vendo os projetos dos alunos Das alunas que eles estavam trazendo Na prática, né? A gente consegue visualizar Fisicamente as coisas que eles vão construindo Isso é um dos diferenciais que você disse Que a FIAP traz Quais outros diferenciais que tem por aqui? Sim, Rafa A gente acredita que a gente tem que ensinar os alunos para a vida Para os alunos resolverem problemas reais Por isso que a gente insiste tanto em tangibilizar a solução Então os alunos saem de um problema real Normalmente com um parceiro Um parceiro real Uma empresa Traz esse problema Nós discutimos com os professores Enfim, enquadramos em um determinado curso e ano E ali o aluno começa a desenvolver então o seu projeto Seja um robô Seja um aplicativo Seja um plano de marketing Um jogo E tudo isso baseado no que nós chamamos de Challenge Based Learning Agile É um aprendizado baseado em desafios Com metodologias Agile Principalmente o Scrum Então hoje nós temos papéis Durante as nossas aulas O professor é o Scrum Master Os alunos fazem parte do Squad Ou seja, aquelas pessoas que vão de fato implementar E o Product Owner Que é o dono do produto É o representante da empresa Que traz o problema real Então tudo isso vai acontecendo Com os sprints As entregas Então o que você viu hoje Foi uma amostra De tudo aquilo que a gente vai entregar Lá no Next Lá em outubro Então lá nós temos a apresentação final Então só para você ter uma ideia Nós estamos aí desde março Ali mais ou menos Com o desenvolvimento Quando a gente chega ali em agosto Setembro Nós temos muito mais projetos para mostrar Muito legal Maravilha E esses projetos eles fazem parte então Das avaliações que vocês usam Para falar se o aluno ou aluna Foi aprovado ou não no curso Certo? Certo E aí vocês tem também um TCC Por exemplo Como que vocês avaliam no final? Legal Eu falo que a gente A gente não quer que eles tirem 10 Só no boletim 10 na vida Então a avaliação Como você colocou É em função das entregas Dos projetos reais E aí sim ele vai recebendo ali Os feedbacks Que é mais importante do que nota Para que ele possa aprimorar ali O conhecimento dele E aí chega no final do ano A apresentação final lá no Next E também lá no Next Nós temos o trabalho de conclusão de curso Que aqui não é mais TCC Aqui é o nosso Startup One Então ele participa no último ano De uma grande competição de startups Então nós saímos ali de 400, 500 startups Eles vão desenvolvendo a sua ideia Seu plano de negócio Seu pitch Vão passando por bancas de investidores E nós chegamos nas 10 melhores startups Que normalmente são aceleradas Pelas grandes empresas E a final é lá no Next E Rafa Quem ganha o Startup One Ganha o curso da Babson College De graça Com hospedagem Viagem Tudo Eu já fui É animal o curso É muito top Nossa gente Que incrível Uma grande oportunidade Para os alunos Então aprimorarem ainda mais O que eles já aprenderam aí no curso E o network lá É animal Porque gente do mundo inteiro Imagina Participando das aulas Trocando experiências É um negócio muito legal Muito legal mesmo Muito obrigada então Wagner Por tirar aí algumas dúvidas Se você ainda tem em casa Alguma outra questão Se quiser trazer Vai no site da FIAP Seja de graduação Seja de pós-tech também E eu agradeço mais uma vez Por vocês terem visto o vídeo até aqui Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau